O Batuba é uma das cidades mais bonitas da costa brasileira e encanta a todos que a visitam pelas várias possibilidades de lazer, diversão em suas ilhas, ilhotas e praias. Localizada geograficamente na costa verde, o Batuba é um pedacinho do paraíso para quem pretende conhecer e passear pelas praias do litoral paulista. Esse é um dos cartões postais de Batuba, aliás, um lugar maravilhoso cercado pelo verde da Mata Atlântica. E aqui nesse local, vocês podem observar muita gente aqui buscando ver as tartarugas. É uma área de alimentação de tartarugas marinhas. Elas saem de vez em quando do mar e vêm até as pedras tomar sol. Mata Atlântica